E o que que nós temos feito? Como é que nós temos vivido uns com os outros? Será que você tem ligado para aquele teu irmão que está a trabalhar na província? A tua mãe que vive lá na Machamba todos os dias e você está aqui na cidade? Às vezes nós estamos aqui perto dos nossos pais e nos sentimos muito atarefados, nem podemos ligar. Vivemos num mundo em que estamos sempre em rixas uns com os outros e na verdade no fim nós vemos que o que importa é a vida. O que conta é nós vivermos em amor. Eu saber que quando eu encontro o meu irmão eu tenho que abraçar, eu tenho que dar um beijinho, eu tenho que dar um conforto. A vida a cada dia vai ficando mais pesada, mas a nossa fé deve estar em Deus. É essa a mensagem. A maneira de Deus agir é por meio do amor, é por meio da paz. Então vamos cultivar o amor. Se você tem um irmão que não está bem contigo, não importa se você tem razão, vá para ele e peça perdão. É assim como eu vivo. Eu não procuro ter razão. Eu quero estar bem com as pessoas. Então eu chamo, convido ao povo moçambicano, vive em paz. Você que está com problemas com a tua sogra, vai abraçar. Com a tua mãe, vai abraçar. Com o teu pai, perdoem-se, amem-se, porque amanhã só Deus sabe o que vai acontecer. Uma sogra nunca vai ser perfeita porque eu também não sou perfeita. A ideia não é que a gente fique à espera que as nossas sogras sejam perfeitas. A ideia é que eu tenho que me posicionar para amar a minha sogra. É verdade. Então, não importa. Eu vou dizer, mas você não sabe que sogra eu tenho. É essa sogra que eu tenho o desafio de andar em amor. As noivas que eu tenho o prazer de fazer, culaia pessoalmente, sentada. Até vou anunciar aqui, eu faço culaia sim. Só deixo a parte artística mais evidente, mas eu faço culaias. Os pais que quiserem mesmo ter a preta negra lá para alaiar, não só para ir brincar, para alaiar, dizer coisas sérias mesmo. Porque o casamento é algo muito sério. Eu trabalho com mulheres, aconselho mulheres. E eu vejo que as mulheres, quando se casam, elas vivem um terror no casamento. Muitas se casam e já querem desistir. Por quê? Por falta de instrução certa. Levar alguém para o lar, não é brincadeira. Quando se senta com um homem, separam assim, né? Homens de um lado, mulheres do outro lado. São capazes de alaiar um homem, dizer assim, olha, você come e limpa a boca. Preparar um jovem para se casar e ele já preparado para ir trair a esposa. Comer e limpar a boca. Então, o meu alianço não é para falar o que as pessoas querem. É para falar o que as pessoas precisam para ter um lar abençoado. Então, quem me quer vai ter que tomar essa dose. Há dias deixei uma palavra no meu Facebook que criou muita polêmica. Na verdade, eu não fui feliz na minha abordagem. Mas o que eu queria transmitir ao povo moçambicano é que quando nós temos Deus na dianteira, as nossas batalhas somos mais que vencedores. Eu não estou a dizer ao povo, porque eu também sou povo, para que a gente pare de ir atrás dos nossos direitos. Nós vamos, mas um homem que sai de casa saber quem é que vai batalhar por ele, para quando vai a uma marcha, esse não vai ser atingido. Coloquem Deus, Deus na dianteira. Coloquem Deus na dianteira. Essa mensagem. E obrigado àqueles que continuaram comigo e não me cancelaram. E eu espero por aqueles que cancelaram, para que eles possam aceitar o meu perdão, porque eu realmente percebi o que estava a acontecer. Eu sou a voz do povo. O povo, quando olha para a Marlene, quando olha para outro artista, vê aquele que pode ir dizer em voz alta o que ele está a sentir. Então, no momento em que o povo precisava de ser entendido, eu estava ali com muitos discursos. Então, eu vos amo muito. Estamos aqui, povo no poder, Deus na dianteira. Vamos lá. Amém!